Sansara A roda do sofrimento Controla A mente e o pensamento Esmola Gira no homem moderno Que joga no mundo O seu próprio inferno Sansara Moderna desde a infância O ser é mau Por ignorância O ser humano Vive em um drama Tem que ter muito ódio Só assim ele ama O recado a todo aquele Que só investe no sensório E que inconscientemente Fabrica sofredor É preciso ter mais amor no ódio É preciso ter menos ódio no amor Um recado a todo aquele Um recado a todo aquele Que busca o compensatório Deixando no frio o outro Que não tem calor É preciso ter mais amor no ódio É preciso ter menos ódio no amor Você que atua o amor próprio Mas não cultiva flores ao seu próximo Afinal, a Sansara já existe no seu ser O que faz com ele O que faz com ele Fizeram com você Você que atua o amor próprio Mas não cultiva flores ao seu próximo Afinal, a Sansara já existe no seu ser O que faz com ele, fizeram com você O recado a todo aquele que só investe no sensório E que inconscientemente fabrica sofredor É preciso ter mais amor no ódio É preciso ter menos ódio no amor O recado a todo aquele que busca o compensatório Deixando no frio outro que não tem calor É preciso ter mais amor no ódio É preciso ter menos ódio no amor Oxalá, oxalá, venha a valer este meu cantar Ó Jesus, ó Jesus, seu modelo me serve de luz Senhor muda, Senhor muda, Senhor muda, Senhor muda Cristina, Cristina, minha alma eu preciso lapidar Oxalá, oxalá, venha a me valer este meu cantar Ó Jesus, ó Jesus, seu modelo me serve de luz Senhor muda, Senhor muda, sua compaixão me ajuda Cristina, 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 minha alma eu preciso lapidar É preciso ter mais amor no ódio É preciso ter menos ódio no amor É preciso ter menos ódio no amor Minha alma eu preciso lapidar 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 Minha alma eu preciso lapidar